O. Começamos agora sobre cumbá. Atenção, cumbá. Ele tem um H depois do B. Então não é cumbá, é cumbá. Que do ponto de vista, assim, poderia ser traduzido como pote. Ok? Mas atenção, que pote é uma expressão de um verbo. Aquilo que carrega. Ok? Então, enquanto em Simra existia um rei com a governança sobre a energética do lugar, em cumbá esse rei não é mais necessário. Ok? Em cumbá, a noção de um governo centralizado é anarquizada. No sentido de que o nível de consciência já alcançou um tal grau que não é necessário mais um líder. É necessário atenção, atenção, concentração, a noção de que toda hora o bando da gaivota, um assume o papel de ponta do V. E essa liderança circular, ela permite com que todos temporariamente assumam o papel de governante. Mas esse governante já não tem mais a característica do rei. Ele tem a característica desse fluxo, de que uma hora um assume, outra hora outro assume. Outra hora outro assume e todos os membros, a princípio, assumem. E como é que eles assumem? Eles vão meio que subindo a escadinha. O que estava na ponta do V, ele sai e vai para trás do V. Ele vai para o último lugar. E aí, algum entra para frente. E aí, quando esse entra, sai para de trás do V. Isso vai fazendo com que o sistema como um todo gaste pouca energia. Porque, num momento, tem um grande nível de estresse. No outro momento, aquela pessoa que estava na ponta do V, ela tem toda uma aerodinâmica na frente dela, fazendo com que cada batida de asa dela dê um resultado muito maior. Porque o esforço está sendo feito por outras pessoas. Entenda o conceito energético de Kumba. É um ponto onde a sociedade já desenvolveu consciência em massa para que todas as pessoas que estão assumindo, entre aspas, o governo, a liderança ali, elas sejam suficientemente confiáveis para o sistema todo depender delas. Em algum grau. Ok? Outro exemplo de Kumba. Então, por mais que o tubarão ataque a bola, no momento em que uma agressão é feita ao sistema, o sistema todo responde, abrindo o lugar de agressão e se refazendo em outro canto. Isso, além de deixar o tubarão confuso, isso cansa ele. Porque ele não sabe exatamente onde está o peixe. Eu não sei se vocês já viram o que é a expressão da zebra para o leão. Mas uma zebra para o leão é fácil de enxergar. Eu não sei como é que é o conjunto de zebras. Mas um conjunto de zebras se mexendo, o leão não sabe exatamente o que tem ali. Ele vê aquilo como um 3D e aquilo meio que hipnotiza ele. Então, sempre que o formigueiro te protege, sempre que o cardume te protege, sempre que o número grande de indivíduos faz com que você se torne mais seguro, não porque vai ter um rei acima de todos, mas porque o somatório, aí a palavra é importante, é somatório, o somatório de indivíduos faz com que emerge um fenômeno diferenciado. Essa é a ideia de Kumba. A gente não precisa mais de um rei, porque a gente tem a capacidade de se organizar de uma maneira onde, em algum momento eu vou estar limpando o lixo, em outro momento eu vou estar cozinhando, em outro momento eu vou estar palestrando, em outro momento eu vou estar... Todas as tarefas nessa, digamos assim, utopia, elas são plenamente cumpridas por todo mundo. Não existe mais uma necessidade de fazer distinção social, porque você é encarregado, você se vê em todos os lugares da sociedade. Ok? Então, é o ideal ocidental, utópico, no sentido de ser uma coisa que nem sempre é muito fácil de na prática acontecer, porque nem sempre todo mundo ali dentro está com o mesmo nível de consciência, de fazer contemporaneamente ecovilas, etc. Ok? Por exemplo, tem um curso que eu fiz lá em 2009, etc., que se chama Guy Education, que tem uma ecovila chamada Finhorn, na Escócia, qualquer coisa que seja, e ela expressa bastante desse ideal aquariano, aonde o autogoverno é importante. Ok? Só que do ponto de vista de uma jornada espiritual, cumba expressa o lugar aonde você parou de acreditar que você vai ser o salvador da pátria sozinho, como era em Macara. E você começou a acreditar que, na verdade, na verdade, você precisa de uma sanga, você precisa de um grupo de missionários para formar a companhia de Jesus. E não exatamente você só ser um pregador com a cruz. Ok? Então, em cumba, atenção, 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 em cumba, o nível de crença de que o coletivo salvará a todos é muito importante. Em cumba, você olha para toda a sua fraternidade, atenção para a palavra fraternidade, e não importa se isso é um Rotary Club, não importa se isso é a torcida do Flamengo, não importa se isso é a confederação de terapeutas da Conchinchina, você olha e você fala, meus irmãos me salvarão. As minhas parceiras de trabalho na metalurgia, quando o Lula está lá fazendo discurso para um monte de metalúrgico, essa sensação de que a massa, o povo na rua tem poder, é a noção aquariana. Ok? Sim, Nazária Paulista é uma das filhotinhas do Finn Horn no Brasil e tal, mas, o que acontece via de regra em cumba é decepção. Palavra oxítona terminada em O. Por quê? O nível de expectativa em cumba é gigantesco, te diria que é até próximo do irreal. Você acreditar que vai ter, plenamente, por um tempo infinito, um número de pessoas com nível de consciência high level, operando de uma forma bastante harmônica, e que, principalmente, isso vai ser a salvação da sua vida. Gente, eu não estou fazendo discurso anti-ecovê-las não, tá? Mas entenda. A noção de que você vai ser salvo do teu sofrimento, por estar dentro de uma egrégora fraterna, em algum momento vai ter corrupção, em algum momento vai ter escândalo, em algum momento a tribo vai falhar, gente. É feito por humano, lamento. Então, em cumba, você já, de alguma forma, passou pelo trauma de você não ser capaz de salvar a existência sozinho, em uma cara. Ok? Você já, assim, teve todo o seu fervor religioso, fanático, em dano, em algum grau, no sentido de, tipo, sabe, um rebento, um reino nascido em Cristo, ou qualquer coisa que vocês queiram chamar. Em cumba, é a terceira das quatro, digamos assim, mortes que a gente vai ter. do ponto de vista espiritual. Em dano, a gente tem que matar a nossa espiritualidade, do tipo, o guru é só o guru, é só o guru, é só o guru. Em, em uma cara, a gente tem que, digamos assim, deixar morrer a crença na cruzada, ou no qualquer coisa que seja. Em cumba, a gente tem que deixar morrer a nossa crença na fraternidade. pra em mina, a gente, digamos assim, se render, tipo, só Jesus. Só Deus fecha a conta. Ok? Vishnu, o que você quiser chamar. Mas, imagine all the people, e puf, te toma um tiro. Gandhi, etc. Sempre que a gente tem um, uma, uma visão muito visionária pra o que a sociedade aguenta, muitas vezes, uma outra pessoa vai dar um tiro do outro lado. Ok? Existe ordem. Existe governo. Existe hierarquia. Aí, do outro lado, a ordem, ela é, entre aspas, caótica. Ela é anárquica. Anárquica, a gente tem uma noção de bagunçado. Não existe a necessidade de um governo central. As pessoas são autoempoderadas. Esse é o eixo de tensão entre Sinra e Kumba. De um lado, Sinra vai estar sendo, de alguma forma, defendido por Súria. Veja só como eu faço a ordem natural. E, por outro lado, Shani e Saturno vai estar defendendo Kumba, falando, ah, é? Vou te mostrar o que a gente é capaz. Ok? Então, não é que exista o certo em absoluto e o errado em absoluto. Existe a tensão. existe a discussão. E aí, quem é que está certo? Quem é melhor? Palmeiras ou Corinthians? No sentido de que algumas pessoas sempre vão estar, de alguma forma, preferindo um Bolsonaro. Outras pessoas, de alguma forma, vão estar preferindo um Haddad. Do ponto de vista da nossa última eleição, de 2018, esse eixo, ele era claramente uma vertente de discussão. Bolsonaro falando, Sinra é o que importa. Haddad falando, Kumba é o que importa. Naquele momento, Sinra levou. Porque, gente, essas energéticas, elas fazem parte. Do ponto de vista do corpo humano, do corpo energético, vamos chamar assim, a Kumba expressa, vamos chamar assim, o seu tornozelo, principalmente, mas também a parte superior do teu pé, em algum grau. O que o tornozelo expressa? Expressa a nossa capacidade de ficar de pé. Ok? Se você machuca o teu tornozelo, teu calcanhar de Aquiles, ou qualquer coisa que seja, por mais poderoso o Aquiles que você seja, você cai. No caso do Aquiles, ela tinha gúlica em Kumba. Mas depois a gente fala sobre isso. O ponto central é que o tornozelo é uma coisa que pouca gente dá importância, que nem formiga. Ok? Mas tira a formiga do ecossistema e você vai ver como ele quebra. Ok? Como ele, atenção, implode, desaba. Ok? Então, o tornozelo, do ponto de vista nosso ocidental, tornozelo, que bosta. Sabe? Tipo, faz nada. Deixa ele, joga ele fora. Aí o tornozelo fala, tá bom, joga fora. Vê se o resto consegue fazer alguma coisa sem isso. Ok? Porque todo o teu peso, gente, ele é transferido para a horizontal por essa alavanca, por esse tornozelo. o teu pé, o teu corpo, ele não está no meio do teu pé. O que, do ponto de vista, quando a gente vai fazer uma cadeira ou qualquer coisa que seja, a gente não põe o negócio meio que no meio para ele ficar mais estável para os dois lados. O tornozelo é toda uma alavanca que tem a questão do movimento, da marcha, etc., de começar o primeiro passo, etc. Mas, ele é um ponto de ajuste de uma inversão, de uma energia, espiritual para material. No caso, material para o espiritual. Então, tornozelo, assim, 90% da nossa energia está material, ou seja, ela está num eixo da coluna. Os 10% que sobra é o espiritual no sentido de que o pé ali representa onde você se rende. Em pé, você não está rendido, né? Quando um policial fala, rendido, etc., se joga no chão, Põe a mão atrás da cabeça. Porque você é deitado, você consegue fazer pouca coisa. É uma expressão de que você não está, digamos assim, governando a tua própria vida. a não ser que você esteja lá se arrastando como um soldado, mas entenda o conceito da coisa. Peixes é o único dos 12 que está deitado. Todos os outros 11 estão de pé. só que aquário, Kumba, é um ponto de transição. Por mais que ele esteja em pé, ele também está deitado. Por mais que ele esteja deitado, ele também está em pé. Então, Kumba expressa essa energética de onde a gente começa a aprender que existe, de fato, uma força maior do que você e, principalmente, você não controla ela através de religião, através de guru, através de cruzada, através de fraternidade. Não é você que, de fato, controla o karma. Não é você, de fato, que controla o seu processo de moksha. Existe uma energia superior. Então, eu não sei se vocês já viram essa imagem, mas ela é relativamente famosa. Uma pessoa andando, tipo, fora da terra, num espaço sideral, etc., numa fita em que, ao mesmo tempo, ele coloca a fita e, ao mesmo tempo, ele pisa na fita, mas ele está andando embaixo de um grande vazio. Vocês já viram esse tipo de imagem? Ela é uma imagem bastante kumbanyana no sentido de que existe lá o planeta no fundo, existe um monte de espaço ao redor, mas ainda existe você segurando na fita e acreditando que você que está fazendo a ponte. Eu não sei se vocês lembram do surfista prateado, mas o surfista prateado ele é bastante kumbanyano e o inimigo dele é assim, um negócio bem grandão, etc., eu não lembro qual é o nome do inimigo do surfista prateado, mas ele era o devorador de mundos e, digamos assim, o surfista prateado é alguém que se revoltou com a ordem de que ele, a princípio, ia servir. Então, kumba, gente, é o lugar da revolução. Não é à toa que Rahu fica forte ali, não é à toa que Saturno fica forte ali. Se existe ordem, em algum momento vai ter revolução. Se existe revolução, depois da revolução, em algum momento a ordem vai ter que existir, gente. Não é possível você ficar numa revolução permanente. Durante a revolução nada tem ordem, tem organização. Ok? Então, por mais que você forme uma ecovila, etc., beleza, em algum momento a hierarquia vai se manifestar. porque kumba, gente, mesmo que esteja como um ponto dentro daquele Yang como um pretinho, ele vai estar ali. Não é possível, atenção, não é possível existir uma anarquia completa, no sentido da gente, de alto governo, sem um mínimo ponto de hierarquia. E não é possível existir uma hierarquia completa sem ter um Neo ali para brigar contra a Matrix. Sempre vai existir essa tensão no nosso mapa. Por isso que a gente está vendo esses rachas dessa forma. Para treinar a gente a olhar assim, tipo, você olhou Sinra, você olhou Kumba. Papum! Você olhou Kumba, você olhou Sinra. Entender que eles são uma linha, uma avenida kármica importante entre a, entre aspas, ordem, kronos, e entre aspas, o caos. Só que no grego o caos era um conceito diferente. Entre uma ordem hierárquica e uma ordem pulverizada. Esse exemplo do leão na floresta versus as gaivotas voando são dois estilos de organização social. Os dois têm a sua validade. mas eles são completamente diferentes em termos da centralização do poder. E aí essa palavra é bem importante. Poder. Vamos nessa. Kumba também representa, do ponto de vista contemporâneo, o transnacional. Sempre que você usar essa palavra trans, seja transgênico, transgênero, trans o que você quiser, trans é algo que, digamos, ultrapassa uma ordem. Então, todo fenômeno que uma nação só não consegue governar, por exemplo, no caso do Brasil, Itaipu, foi criada entre Brasil, Argentina e Uruguai. Todo fenômeno aquecimento global, que existe a necessidade de uma governança para além da governança do rei, isso, ONU e etc., Mercosul ou qualquer coisa que seja, sempre que você está pensando num apunhado de reis, numa confederação que só, digamos assim, a federação dos trabalhadores do Brasil, ok? Quando nós tivemos que fazer a federação dos trabalhadores também da Argentina, a federação era Sinra, a confederação é Kumba, Kumba também expressa esse lugar onde um fenômeno extrapola a dimensão do poder centralizado. O poder centralizado nunca vai conseguir resolver a questão do aquecimento global, mesmo que sendo Estados Unidos ou Índia. É preciso essa visão de que tem fenômenos que são superiores à agenda de um poder centralizado. Agora sim. a抵 a an o a a a a Amém.